Fala aí gente, bem-vindo a mais um vídeo. Hoje eu vou ensinar como fazer animação no Alatimotion. Eu sei que eu já cliquei no vídeo, mas um carinho eu tava me pedindo com o Henrique. Então, antes de começar, primeiro você obviamente vai ter que pegar o Alatimotion. Você vai abrir ele. Agora você vai clicar nesse maisinho. Você clica, escolhe o tamanho que você quer. Se você for fazer um short eu recomendo isso. Se você for fazer um vídeo eu recomendo esse daqui. Se você quiser, você também pode colocar cor lá. Agora você vai pegar, obviamente, sua Contebol. Bem, não sei se você quer a Contebol, mas eu vou ensinar do jeito que é a Contebol. Primeiro você vai ter que ter a Contebol. Espera, spoiler de vídeo, não vou usar. De um short, na verdade. Bem aqui, cadê? Hum, deve tá. Tá. Primeiro pega o modelo. Aí depois... Pega... Pega a parte branca do modelo. Pega... Pega... Pega, menino. Que chato, velho. Pegou. Aí você clica... Nesses... Dessas três barrinhas aqui. Ou segura. Pronto. Você vai pegar a bandeira que você quer. Pode ser com a bandeira com mão testa. Eu vou pegar essa que eu tinha pegado. Você vai colocar aqui embaixo. Clica aqui. Clica aqui. Clica em... Clica em... Ação e blá blá blá. Vai em máscara. E coloca aqui. Se você quiser que a bandeira se mexa, clica na bandeira. E vai e clica em azulejos. Pronto. Agora... Ela não vai escapar de você. Se você quiser uns olhinhos. Vou pegar qualquer olho. Lembre-se de ser um teste. Só pra mostrar. Aí agora... Se você quiser juntar os olhinhos. Segura aqui nos olhos. Aí você vai e clica no outro. E clica... Nesse daqui. Nesse daqui. Desculpa pelos barulhos. Aí agora... Você pode mexer o olho. Qual você quiser. E se você não quiser que ele escape. Coloca ele até aqui. Aí você clica. Tchacapá. Aí se você quiser mexer também. Clica aqui em movimentação e transformação. Clica aqui. E você vai poder mexer. A vontade. Se você mexer assim. Assim. Movimentando. Provavelmente não vai... Não vai funcionar. Não vai funcionar. Não vai funcionar. Aí... Se você quiser mexer... Vontade a bandeira falando de novo. Só não vai muito pra baixo. E não vai ficar branco. Né? Burr. Tá. Mas acho que esse foi o tutorial. A maioria das coisas eu tirei do Império Kailan Pedro. Então vou deixar os créditos lá na descrição. Mas acho que esse foi o vídeo. Tchau. 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 Tchau.